Segundo dia, caminhada rumo à Aparecida, a nós estava acampada aí, está tudo no carrinho, mochila nas costas, olha onde a gente estava acampada, não tem nada, nem lixinho, nem nada, limpo, limpo, sacola amarela aqui, olha o lixo que a gente está levando, deixar tudo perfeito do jeito que está, continuar a nossa caminhada, não é não amor? Vamos embora, vamos embora, seguindo viagem galera, seguindo viagem, nós estamos sem água, nós dormimos em um lugar que não tinha água, gastou água tudo, fazendo comer, café, bebendo, agora não tem nem para beber, primeira coisa é nós acharmos água em algum lugar agora, vamos embora, abastecer as garrafas, lavar nossas vazias e ver também se tem jeito de tomar um banho, não tomamos banho ontem, então, vamos procurar de água, primeira coisa agora. Segundo dia de caminhada, né, igual eu falei, vai ser 17km aqui nessa estrada, sem acostamento, acho que é MG164 me parece, vamos chegar em Pedra do Indaiá, caçar um recurso para ver se arruma as rodinhas do carrinho lá em Pedra do Indaiá, Pedra do Indaiá, aí vamos entrar para a estrada de terra de novo, que atalha bem, e sentido Formiga, aí depois tem que conferir a rota para ver quanto vai ser de terra e como é que vai ser para chegar em Formiga. Se não fosse arrumar a roda do carrinho em Pedra do Indaiá, nós íamos entrar em uma taia antes, se trás de terra de novo, que ia atalhar mais, mas eu quero ver se nós dá conta de dar nele um frappé nas rodas, tô com medo de não aguentar, na verdade ele tá bem ruim. Foguinha, na fábrica de foguetes, graças a Deus, ontem, não geladinho. A gente resolvemos o problema da água, graças a Deus, paramos na fábrica de foguetes aqui, nós estamos perto de Santo Antônio do Monte, o forte aqui é foguetes, aí nós pedimos lá na fábrica, eles arrumaram água para nós geladinho, nós encheu o litro da água para fazer comer também, então, vamos voltar para a estrada, paramos aqui, pegamos um ar, andar mais. E aí ó, paradinho para o café, leitinho com tod, cuiazinha orgânica, natural, um pãozinho, bolacha, estamos aí, seguindo a caminhada, beirada da rodovia aqui, fazer um lanche, deve ter andado aí uns 5 quilômetros, 7, ou 10, 10, o o o o o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer 30 não. Está quente demais. Está quente. Ele já saiu mais tarde. Eu tenho que parar para apoiar esse carrinho. As rodas dele. Está meio rústico. Anota meu número aí, Cristina. Como se diz. Eu te faço contar. 7 quilômetros e meio. 7 e meio. E a roda não vai dar ponto de chegar não. Vai passar lá para... Só por causa dessa roda, gente. Quero que nós tenha talhado já para ir. Outro caminho de terra. Mas o carrinho ia aguentar. Chegando aí, ó. Pedra do Indaiá. Saímos de Araújo. Passamos pela estrada de terra. Comunidade Francisco Braz. Saiu aqui na MG 164 na rodovia. E agora a primeira cidade que nós estamos entrando. Pedra do Indaiá. Pedra do Indaiá vai reformar o carrinho. Vai entrar pela estrada de terra de novo. E vamos sair na MG 050. Quase na altura de formiga, hein. Aqui é a Chá Salão. E... Então é o pessoal que veio para aqui. Porque eu ouvi falar que tinha aniversário na cidade. E eu pensei... Não é muito bom. Porque também para procurar um lugar para trabalhar no final de semana. Está muito... Já... Sim. Já começa. Então é o que eu pensei. É algum lugar aqui perto. E... É uma cidade menor. Estamos saindo de pé do Indaiá, né. Lá onde nós almoçamos. Com as duas horas e meia lá. Fazendo tudo quanto lá. Conversando. Carregando telefone. Almoçando. E o dono do restaurante lá. O posto JS. Restaurante Vovó Marinha. Serviu para nós o Marmitex lá. Dois Marmitex. Com a coca de um litro. Na hora de pagar, gente. Não quiseram cobrar. Não quis cobrar. O Marmitex foi por conta deles. As meninas que trabalham na cozinha lá deles. Pagou a coca para nós. Nós ficamos satisfeitos demais. Deus Nossa Senhora que abençoa isso. Depois. Passamos no serralheiro. Para reformar as rodas do carrinho. Também não quis cobrar o serviço. Só arrumou as rodas do carrinho para nós. Está arrumadinho. Está novo. E. Estávamos seguindo aí. Vocês não estão vendo carrinho. Nem mochila. Eu também. Só estou levando garrafa d'água. O rapaz. Lá em pé do Idael. Ofereceu para levar nossas malas para nós. Até uma noite de ver. Então. Ele vai pegar aí. Às seis horas. E vai levar para nós. Que seguir na rodovia. Nós ia entrar pela terra. Mas ia talhar muito pouco. Aí dizia. Tinha muito humor. E tal. Ela conversou. Conversou. Aí nós. Chegamos na conclusão. De. Seguir aqui pela rodovia mesmo. Porque nós estamos sem peso. E também choveu. Seu cara é uma arrangada d'água. Deu tão barra aí. Nessas estradas de terra. Então. Como o Atal. Ia ser diferença. Muito mínimo. Nós vamos pelo asfalto mesmo. Segue viar. A gente vai ter andado aí. Uns 22 quilômetros hoje. Mais ou menos. Já pegamos a BR. Agora. Na BR 050. Deu ter andado aí. Uns 57 quilômetros. Mais ou menos. E subindo. Aproveitar que nós estamos sem. As traias pesadas. Vambora mulher. Acelera. Aproveitar a rodovia. BR 050. Sentida São Paulo. Mas ainda está sem o carrinho. Os band-aides. Ficou nisso. O chinelo deu boa. Ia no pé da mulher. Olha lá. Ressocorrei. Mas veio de chinelo. Para aliviar as dores da bota. Aqui no assalto está lisinho. Aí o de solidariedade. Lá vou descarte também. Para ficar mais animada. Chinelo na mão. É bom não engrossar a sola do pé. A caminhada nossa é meio diferente. Vai do nosso jeito mesmo. Vai do nosso jeito mesmo. Obrigado.